Oh meu amor, eu fui tão inocente, eu juro não sabia que isso iria acontecer Planeei tudo na minha mente, eu golei o esquema pra você não saber Saí com meu parceiro com o carro lotado, cheio de mulher e com o som arregaçado Eu sem perceber, fui parar no snapgram, as negra me filmou, hoje de manhã Acordei atordoado, quando vi a sua mensagem, tá tudo acabado Eu saí pra beber, caí na condição, mas não me deixe não, amor Eu gosto de você, você é meu mozão, mas não me deixe não, amor, amor Eu saí pra beber, caí na condição, mas não me deixe não, amor Eu gosto de você, você é meu mozão, mas não me deixe não, amor, amor Oh meu amor, eu fui tão inocente, eu juro não sabia que isso iria acontecer Planei tudo na minha mente, eu golei o esquema pra você não saber Saí com meu parceiro com o carro lotado, cheio de mulher e com o som arregaçado Eu sem perceber, fui parar no snapgram, as negra me filmou, hoje de manhã Acordei atordoado, quando vi a sua mensagem, tá tudo acabado Eu saí pra beber, caí na condição, mas não me deixe não, amor Eu gosto de você, você é meu mozão, mas não me deixe não, amor, amor Eu saí pra beber, caí na condição, mas não me deixe não, amor Eu gosto de você, você é meu mozão, mas não me deixe não, amor, amor Oh, 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 mas não me deixe não, amor Mas não me deixe não, amor Bora meu parceiro, não é loja das instantes Eu uso o J da Fandins, Pacheco da GF Dins Tamo junto, meu parceiro Tiago Rocha, Robson R Vidros Filipe da Pica, Iracema e Mateus, Flora Fogaça Raredão, Paz e Filho, RR Modo, agora gordinho da Tuclo Estourado Real Pan Olha como ela tá montada, entrou na academia Fez um cheque, a vida bonita 105 de bumbum, 70 de cintura Essa gata é um filme de censura Olha como ela tá montada, entrou na academia Fez um cheque, a vida bonita 105 de bumbum, 70 de cintura Essa gata é um filme de censura Olha só como ela mexe, olha só como ela dança Olha só como ela queiga em cima da minha cama Olha só como ela mexe, olha só como ela dança Olha só como ela queiga em cima da minha cama Oh, novinha, cê tá no grau Novinha, cê tá no grau Corpinho perfeito e o bumbum do mal Oh, novinha, cê tá no grau Corpinho perfeito e o bumbum do mal Oh, novinha, cê tá no grau Corpinho perfeito e o bumbum do mal Oh, novinha, cê tá no grau Corpinho perfeito e o bumbum do mal Corpinho perfeito e o bumbum do mal Olha como ela tá montada Entrou na academia Fez um cheque, a vida bonita 105 de bumbum, 70 de cintura Essa gata é um filme de censura Olha como ela tá montada Entrou na academia, fez o cheque a vida bonita Centro e cinco de bumbum, servida de cintura Essa gata é um filme de censura Olha só como ela mexe, olha só como ela dança Olha só como ela fica em cima da minha cama Olha só como ela mexe, olha só como ela dança Olha só como ela fica em cima da minha cama Oh, novinha, cê tá no grau, novinha, cê tá no grau Corpio, pê, 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 Flaviane da Redo Fit Bora meu parceiro Regis, Togueira Construções E Amiga Islany Moura, Luan Lengar Casas, Bemóvido e Orois, Orois Louro de Cedês Bora Romero Paredão Vamos fazer forró, meu filho Vamos mostrar como é que toca forró pra esse povo Vamos dançar até amanhecer o dia Toca no pé de serra, na vaquejada O povo dançando, se balançando Até de manhãzinha assim, irmão, lá na morada nova Caiu, como é? É bom demais Meu tabuleiro do norte Essa banda aqui é boa pra tocar forró Todo mundo tá dançando, fazendo pinzeiro Os cava que é porroseiro, bebe no cocó E quando amanhece o dia, todo mundo bebo Olha que a festa continua na frente do paredão E a galera tá gritando, dizendo não para não A festa continua na frente do paredão Desce uísque, desce gelo Essa banda aqui é boa pra tocar forró Todo mundo tá dançando, fazendo pinzeiro Os cava que é porroseiro, bebe no cocó E quando amanhece o dia, todo mundo bebo Olha que a banda é boa pra tocar forró E todo mundo tá dançando, fazendo pinzeiro Os cava que é porroseiro, bebe no cocó Quando amanhece o dia, todo mundo bebo Essa banda aqui é boa pra tocar forró Todo mundo tá dançando, fazendo pinzeiro Os cava que é porroseiro, bebe no cocó E quando amanhece o dia, todo mundo bebo Essa banda aqui é boa pra tocar forró Mas todo mundo tá dançando, fazendo pinzeiro Os cava que é porroseiro, bebe no cocó E quando amanhece o dia, todo mundo bebo E quando amanhece o dia, todo mundo bebo A festa continua na frente do paredão E a galera tá gritando, dizendo não para não A festa continua na frente do paredão Desce uísque, desce gelo Essa banda aqui é boa pra tocar forró Mas todo mundo tá dançando, fazendo pinzeiro Os cava que é porroseiro, bebe no cocó E quando amanhece o dia, todo mundo bebo Mas essa banda aqui é boa pra tocar forró Mas todo mundo tá dançando, fazendo pinzeiro Os cava que é porroseiro, bebe no cocó E quando amanhece o dia, todo mundo bebo Vai! Vai Romero Parandão! Caju cantando! Vai forrózão! Vai forrózão! Ela pega no dovinha, vai quebra no forró Eu bebo caranguejo! Fome uma santa e tal Fome uma santa e tal E quando amanhece o dia, todo mundo bebo Vai forrózão ao vivo! Sucesso novo! Você só quer correr uma noite de risco E eu quero seu amor Porque não deixa logo esse seu marido Ele só te machucou Você só quer correr uma noite de risco E eu quero seu amor Porque não deixa logo esse seu marido Ele só te machucou Ele só sabe te maltratar Ele não te dará atenção Deixa logo esse babaca aí E dá de vez seu coração Ele só sabe te maltratar Ele só sabe te maltratar Ele não te dará atenção Deixa logo esse babaca aí E dá de vez seu coração Escondido é mais gostoso, eu sei Mas eu quero mesmo é te assumir Deixa logo esse trouxa de vez E vamos ser feliz Você só quer correr uma noite de risco E eu quero seu amor Porque não deixa logo esse seu marido Ele só te machucou Você só quer correr uma noite de risco E eu quero seu amor Porque não deixa logo esse seu marido Ele só te machucou Ele só sabe te maltratar Ele não te dará atenção Deixa logo esse babaca aí E dá de vez seu coração Ele só sabe te maltratar Ele só sabe te maltratar Ele não te dará atenção Deixa logo esse babaca aí E dá de vez seu coração Escondido é mais gostoso, eu sei Mas eu quero mesmo é te assumir Deixa logo esse trouxa de vez E vamos ser feliz E vamos ser feliz Você só quer correr uma noite de risco E eu quero seu amor Porque não deixa logo esse seu marido Ele só te machucou Você só quer correr uma noite de risco E eu quero seu amor Porque não deixa logo esse seu marido Ele só te machucou Vai, vai, vai forrózão ao vivo Olha a vassoura Aqui que é forró de verdade E quando chega no forró Já chega causando Só dando um viroque A gente tá dançando Com o carro lotado Cheio de mulher Tem que respeitar O rei do camaré O cantor mandando alô Não tem pra ninguém Ele é estourado Cheio de notado E sem patrocinar a festa Chega pra gastar Arrasta mulherada pra beber e pra dançar O forrozeiro gosta de safona arrastada Escobe reladinha de forró e vaquejada Essa é mais uma minha Essa é mais uma minha Meu parceiro é leal do bancado É o chão de estouradão Ou simbora no forró Felipe da pica Aí na cima Matheus Flora Quando chega no forró Quando chega no forró Já chega causando Só dando um viroque A gente tá dançando Com o carro lotado Cheio de mulher Tem que respeitar O gordinho do camaré E o cantor mandando alô E não tem pra ninguém Ele é estourado Cheio da nota de cem Patrocina a festa Chega pra gastar Arrasta mulherada pra beber e pra dançar O forrozeiro gosta de safona arrastada Whisky, Red Bull e cerveja relada Olha que o forrozeiro gosta de safona arrastada Escobe geladinha de forró e vaquejada O forrozeiro gosta de safona arrastada Whisky, Red Bull e cerveja relada O forrozeiro gosta de safona arrastada Escobe geladinha de forró e vaquejada Vai forrózão ao vivo É forró que tu quer? Vai forrozão, é pra tocar no paredão E as novinha, e vem sarrando E vem quicando, paredão folgaça Paredão folgaça, vai! Essa gostosa tá no camarote Tomando todas, só querendo ibope Essa gostosa tá no camarote Tá tomando todas, só querendo ibope Tá com a galera do Didi, tá, tá, tá nem aí Tá com a galera do Didi, tá, tá, tá nem aí Tá com a galera do Didi, tá, tá, tá nem aí Tá com a galera do Didi, tá, tá, tá nem aí Ela tá bebendo, bem despreocupada Mas é no final que eu vou levar ela pra casa Ela tá bebendo, bem despreocupada Mas é no final que eu vou levar E toma, 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 toma sua danada No quarto, na cozinha, no banheiro e na sala É pra tocar no paredão Essa gostosa tá no camarote Tá tomando todas, só querendo ibope Essa gostosa tá gostosa, tá, 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 Bem despreocupada, mas é no final que eu vou levar ela pra casa Ela tá bebendo, bem despreocupada, mas é no final que eu vou levar E toma, 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 só danada Toma, 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 só danada No quarto, na cozinha, no banheiro e na sala E toma, 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 é só danada Toma, 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 só danada No quarto, na cozinha, no banheiro e na sala Meu parceiro é lá no Tome Gás Vai com o Rosão ao vivo Agora meu parceiro J. Fontes Noé da Loja das Estantes Flavião de Cristina da Redo Fit Aqui o corpo é seco e o buraco é mais embaixo A parra é no calmo e pra mulherada vai embaixo Aqui o corpo é seco e o buraco é mais embaixo A parra é no calmo e pra mulherada vai embaixo Vai com o Rosão ao vivo Puxa o fome, GG É pra tocar no paredão Na lagoa do Cauípe, é show Vai, vai, vai com o Rosão ao vivo, aí Vamos descer pro Cauípe Levando as meninas Domingo de tarde, curtir os paredões Vai rolar tequila, cachaça, uísque A mulherada louca, virando o cabeção E vai subindo em cima do paredão Mão no joelho mostrando o rabetão E vai subindo em cima do paredão Mão no joelho mostrando o rabetão Aqui o corpo é seco e o buraco é mais embaixo A parra é no calmo e pra mulherada vai embaixo Aqui o corpo é seco e o buraco é mais embaixo A parra é no calmo e pra mulherada vai embaixo Tá tudo beba, tá tudo beba Tá tudo beba em cima do paredão Tá tudo beba, tá tudo beba Tá tudo beba mostrando o rabetão Sucesso! É pra tocar no paredão É lá no tomigás, meu parceiro É rio em transporte É lind do paredão de cor, sim Vamos descer pro Cauípe Levando as meninas Domingo de tarde, curtir os paredões Vai rolar tequila, cachaça, uísquei A mulherada louca, virando o cabeção E vai subindo em cima do paredão Mão no joelho mostrando o rabetão E vai subindo em cima do paredão Mão no joelho mostrando o rabetão Aqui o corpo é seco e o buraco é mais embaixo A parra é no calmo e pra mulherada vai embaixo Aqui o corpo é seco e o buraco é mais embaixo A parra é no calmo e pra mulherada vai embaixo Tá tudo beba, tá tudo beba, tá tudo beba em cima do paredão Tá tudo beba, tá tudo beba, tá tudo beba em cima do paredão Aqui o corpo é seco e o buraco é mais embaixo A parra é no calmo e pra mulherada vai embaixo Aqui o corpo é seco e o buraco é mais embaixo A parra é no cauípe, a mulherada vai embaixo Aqui o coco é sequinho, o buraco é mais embaixo A parra é no cauípe, a mulherada vai gostosa Aqui o coco é sequinho, o buraco é mais embaixo A parra é no cauípe, a mulherada vai embaixo Vai forrozão ao vivo, bebê Vai forrozão Composição, comporrito Premino, compostor Tamo junto Bora meu parceiro, gordinho, acessado e morável nova A galera do gol, charmosinho Bora Vinícius do garçom Meu parceiro André Amaro, já sabeu por roseira Vila dos grãos, bora Lilia Agora eu tô bebendo todas E não vou parar de beber Virei o bêbado sem dono Depois que eu perdi você Agora eu tô bebendo todas E não vou parar de beber Virei o bêbado apaixonado Por causa de você Virei o bêbado sem dono Não consigo comer nada Nem tô dormindo mais direito Um dos problemas parece que não tem mais jeito A mesa de barra foi a minha solução Você me deixou sozinho em casa Mas tem pouco contigo Mas tem pouco contigo o meu coração E você Isso é sucesso Vai com o Roçama Vivo Em nome de R. Alves Bora Ricardo Bora Merino Bora Café Ceder de Russas Bora Dilma Desde que você se foi A minha vida virou um pesadelo Não consigo comer nada Nem tô dormindo mais direito Um dos problemas parece que não tem mais jeito A mesa de barra foi a minha solução Você me deixou sozinho em casa Mas levou contigo o meu coração Agora eu tô bebendo todas E não vou parar de beber Virei o bêbado sem dono Depois que eu perdi você Agora eu tô bebendo todas E não vou parar de beber Virei o bêbado apaixonado Por causa de você Vai com o Roçama ao Vivo Bora minha amiga Flamengo e Cristina Tá reto o beat Quem mais dizer? Reto o beat Bora meu patrão Saí para as cartanha Segura o sucesso Jair, o Sudiniz, promoções Chega de Butonha Maranhão Uh!